E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e hoje eu estou trazendo aqui para o canal o novo God of War. Pois é, estou muito chique, hein? O novo God of War aqui pintando no Paladino 2000. Ai, ai, estou zoando. Estou trazendo a versão do God of War para Nintendinho. Pois é, fizeram esse jogo para o Nintendinho e vamos conferir aí, beleza? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos, beleza? O YouTube anda meio com palhaçada com o meu canal, então peço a ajuda de todos vocês, beleza? Bom, vamos lá e chega de conversinha. Vamos dar o start aqui e já começar o jogo com tudo, olha só. Aí, aí, aí. Boa, Z dá essa chicotada do Kratos. Chicotada do Kratos. E o X pula. Aí, aí. Ah, se eu pular em cima da tartaruga ela não morre. Não é que nem o Mario. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Pula. Aí. Eita. Pula, pula, pula. Chicotada do Kratos, chicotada, chicotada. Gente do céu, o que fizeram com o Kratos? Pula, pula, eita. Pula. Olha, eu vou fechar rapidinho essa primeira fase, hein. Olha, 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 olha lá. Cheguei, rapaz. Vamos lá, o que é essa daqui? Mudou a trilha sonora. Nossa, que jogo chique que fizeram, hein. Os ônibus aqui foi feito em cima de algum jogo. Só que eu não consigo lembrar que jogo que é, galera. Não consigo lembrar. Se alguém souber de que jogo que é, comentem aí, por favor. Porque não me é estranho o jogo, mas... Cara, eu não consigo lembrar de onde que é esse jogo que é. Eita. E esse aqui eu consigo subir aqui? Aí. Caramba, mandei bem agora, hein. Que musiquinha chatinha, hein. Subir nessa corda aqui, ver o que que tem. Aí, tem até uma portinha ali, ó. O que será que é? É o final da fase? Eita, nós. Crates, if you pass my test, you will be worthy. Caramba. Vamos, meu filho. E aí, o que eu faço? Eu pulo em você? Se eu pular, eu vou morrer. Oh, meu Deus. Eu vou pular! Não devia ter ido na minha intuição. Aliás, devia ter ido na minha intuição. Que droga. Chicotinho do Kratos. Chicotinho do Kratos. Bom, galera. Estou trazendo esse vídeo aqui porque há um tempo atrás eu trouxe a... Eu trouxe a versão do Titanic para Nintendinho. E o que é isso daqui, ó? Ai, caramba, perdi. Eu trouxe a versão do Titanic do Nintendinho e eu lembro que vocês curtiram bastante. Aí, como eu achei essa versão aqui, eu falei, ah, não. Preciso mostrar para vocês do canal. Tem a versão do jogo 2 também. O God of War 2 também para Nintendinho. Eu vou... Se vocês gostarem desse vídeo, eu faço com o... Mostrando o God of War 2, beleza? Sensacional esse jogo. Olha só. Vamos ver. Eu estou acabando a primeira fase. Está chegando em mim. Eita, eita, eita. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Mandei bem. Vamos ver agora, ver se eu não faço cagada, para ver se pelo menos os... Essa segunda fase aqui eu consigo passar e mostrar para vocês. Chicotinho do Kratos aqui, nunca fale. Vai, chicote, chicote, chicote. Chicote, chicote, chicote. Boa. Chicote, chicote. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Quanto inimigo. Ai, meu Deus. Ah, eu não consigo pular. Eu sinto que eu vou morrer de novo nisso aqui. Gente do céu. Aê, achei um lugarzinho para que eu pudesse dar uma minha chicotada do Kratos. Boa, Kratos. Melhor que a versão do Play 4, hein, galera. Se vocês concordarem comigo, deixa aí nos comentários, hein. Ixi, aqui eu vou ter que subir mesmo, porque não adianta. Vou tentar ir para o outro lado e esquece essa porta aqui. Boa, olha lá. Era isso mesmo. Deixa aquela porta que eu já me ferrei nela. Desce aqui a cordinha. Tan, tan, tan. E aí, o que tem para esse lado? Eita, nós. Tem mais inimigo ali diferente. E aí, chicotinho do Kratos. Sai daqui que eu tenho o chicote do Kratos. Sai daqui, maluco. Eu tenho esse chicotão do Kratos aqui. Tá, o que que é isso aqui? Sai, sai. Não. Eu morri de novo, velho. Nossa, esse jogo é muito difícil, galera. Esse jogo é muito difícil. Eu não vou ser capaz de passar dessa fase. Então, eu já finalizo aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser conferir o God of War 2, deixe nos comentários que eu trago, beleza? Bom, se gostou do vídeo, deixe seu gostei, seu favorito, para me ajudar na divulgação. E se puder me ajudar mais ainda, compartilhe com os amigos e com os fãs do Kratos, beleza? Olha lá. Matei aqui no chicotinho. Bom, então, é isso. Como recomendação final, deixo aquele vídeo do Titanic que eu comentei agora há pouco, da versão do Nintendinho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa... Desse super novo Kratos aí, na versão do Nintendinho. Super novo God of War, né? Kratos, não, Nintendinho. Mas, enfim. Gostou do vídeo? Deixa o seu gostei. E vambora. E finalizo o vídeo. E falou. E tchau, tchau. Chicotão do Kratos. Vai, chicotinho, chicotinho. E aí, moleque. Essa primeira fase é muito fácil. Agora, a segunda eu já empaco. Nossa, eu sou um péssimo jogador. O que eu estou fazendo no YouTube, meu Deus? O que eu estou fazendo no YouTube, meu Deus? Puta, mano. Eu sou tão ruim que eu nem percebi que essa era a segunda fase e não a primeira. Eu só falo bosta, viu? Sai, maluco. Sai, maluco. Aí. Caramba, esses gráficos é difícil de enxergar, hein? Nossa, quase eu não pulo. Meu Deus. Pula, pula, pula. E aí, tinha uma porta lá em cima. Ah, será que é isso? Estou achando que é isso. Vou finalizar a fase. Ah, não, não. Fui para fazer errado. Sai, maluco. Sai, sai, sai. O que é para eu fazer aqui? Não, não tenho nada para fazer. Sai. Será que é os mesmos inimigos que estão vindo? Sai, 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 sai. Sai. Aê, aê. Sai, 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 sai. Aê. O que eu faço aqui nessa fase? Putz, que bom que o vídeo está acabando. Ah, tem mais um pouquinho aqui, ó. Ah, vai se ferrar. Chega desse jogo de bosta.